Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa para você, essa receita é incrível, porque não vai açúcar, não vai nenhum tipo de farinha maisena, não tem glúten, não tem leite de vaca... O sabor é incrível, gente, fica super docinha, consistência, parece até que você usou o leite condensado, mas sem leite condensado, óbvio, não é? Fica aí até o final, você não vai querer perder, é muito fácil de fazer. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, receita na hora do dia, você vai amar, dá um pulo lá no Instagram, me segue lá também, o mesmo nome do canal e sempre tem novidades diferentes por lá também. E quando você fizer as receitas, me marca, que eu adoro todos os corações. Vamos começar a nossa receita, eu só tenho 4 ingredientes, mas eles vão ficar aqui embaixo na descrição, como sempre, com as quantidades certinhas, não é? Também a quantidade dessa receita é muito fácil, você vai ver depois lá certinho. E vou deixar alguns vídeos também relacionados a outros assuntos do vídeo. E se você não sabe onde fica a descrição, tem o nome do vídeo aqui, clica aqui nessa setinha do lado, que vai abrir uma aba com todas essas informações. Essa receita, gente, é daquelas assim, que não precisa saber cozinhar, porque é tudo no liquidificador. Eu vou usar esse grandão dessa vez, porque vai ficar grande o volume. E o primeiro ingrediente que eu vou usar é o leite de coco. Eu tenho aqui no canal vídeo ensinando como fazer o seu leite de coco em casa, está? E vou deixar aqui embaixo para você. Na verdade, eu tenho até uma playlist inteira falando sobre outros leites vegetais, porque nessa receita aqui, você não necessariamente precisa usar leite de coco em termos de ponto. Mas eu estou usando em termos de consistência, que vai ficar uma consistência maravilhosa e sabor, gente. Eu estou até com a cola na boca. Se você quiser usar leite de amendoim, leite de amêndoas, leite de aveia... Todas essas receitas têm aqui no canal. Nessa tal playlist aí de leites vegetais, fazendo aqui o passo a passo. Ah, Patrícia, você pode usar leite de vaca? Pode, não tem problema nenhum, mas fica sabendo que o sabor vai ficar diferente, está bom? Vou botar aqui, então, o ovo, os ovos, na verdade, e eu tenho um vídeo aqui no canal também falando mais sobre essa questão de colesterol e ovos, enfim, não é? Como é que fica isso? O que acontece se a gente comer ovo todo dia, vou deixar aqui embaixo para você também. Estou usando aqui o cacau em pó. E é sempre bom a gente bater, porque a solubilidade não é tão boa, não é, quanto a de um achocolatado. E por último, banana madura, bem madura. Está vendo que aqui a minha tem uns pedacinhos pretos, que eu já estava com aquela casquinha pretinha, que ninguém mais quer comer, fica lá na fruteira. Então, é essa banana que você vai usar, porque como ela está bem docinha, não precisa colocar açúcar nenhum, gente. E o leite de coco já é doce também, não é? Vai ficar maravilhoso. Vou bater isso e já volto aqui para a gente falar da forma, como é que a gente leva isso no forno. É muito fácil, espera aí. Olha, então, batir está aqui a nossa massa... Na massa, não é, gente? É a nossa base do nosso pudim. E como a gente faz pudim, normalmente a gente gosta de fazer um caramelo, não é? Na forma. Eu estou usando aqui o açúcar mascavo, porque vai ter mais ferro e é um açúcar menos processado. Se você quiser usar xilitol, você pode usar. Se você não quiser usar nada, usa uma forma de aderente, unta com um pouquinho de coco e vamos em frente. Vou colocar aqui a nossa massa, então, do pudim. Está fazendo esse barulhinho porque o açúcar estava quente. E agora a gente... Você já viu que eu botei aqui embaixo uma forma com água, não é? A água está quente, dá para ver saindo a fumacinha. Vou tampar isso aqui agora com um papel alumínio e vou levar para assar no banho-maria e já volto aqui para te mostrar como é que ficou essa delícia. Aliás, espera aí... Peguei o papel então, lado brilhante sempre para baixo, está bom? E eu vou colocar isso aqui lá no forno. Por enquanto, eu não estou com muita água aqui, mas normalmente quando a gente vai fazer banho-maria, a gente bota a água mais ou menos na altura da metade da forma, só mais um dedinho. Eu vou botar lá direto para não ficar muito pesado, está bom? Então, daqui a pouquinho eu volto para te falar quanto tempo levou. Espera aí. Gente, olha só então, meu pudim de chocolate, que delícia! Eu vou cortar um pedacinho para assar, foi mais ou menos 1 hora mesmo, porque pudim leva mais tempo. Depois eu esperei ele ficar em temperatura ambiente e levei para a geladeira pelo menos 2 horas, Se você quiser fazer de véspera então, para comer no dia seguinte, melhor ainda. Vamos cortar um pedaço aqui então. Olha, eu vou cortar um pedacinho para vocês verem então. Olha a consistência desse pudim, gente! Olha que maravilha! É incrível! Faz na sua casa, que a família inteira vai amar com certeza. Olha, agora eu vou cortar aqui para vocês verem um pedacinho dessa nossa delícia. Olha a consistência, gente! Parece até que tem leite condensado, não é? De tão firme que ele ficou. Mas olha, não tem, vocês viram, não é? Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza. Então, aproveita, me conta aqui embaixo qual é o seu pudim preferido e vê a playlist de pudins aqui do canal. Tem muita receita gostosa. Vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!